Esse vídeo é um oferecimento da PSN Games BH, lançamentos a partir de R$ 60,00 E aí amigos YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado Aqui do Mortal Kombat vs DC Universe, continuando aí o modo história, agora é o capítulo número 6 Vídeo número 6 né galera, então let's go que agora é um cara muito foda, que eu pago um pau Que é o Coringa né, se eu não me engano é o Coringa agora, vamos que vamos Deixa eu apertar aqui que o jogo acabou indo pra apresentação ali, pronto Se inscreva no canal Chose your side E thanks for bringing us to your headquarters, we're interested in some technology Is this some kind of trick He damaged the teleporter, I have no idea where we are, we'll figure it out later You take the ninja, I'll take the clown Eita, a primeira já é aqui A peitura da Sony, cara Vamos enfrentar essa doção Já mandou um beijinho pra mim, cara Mano, os golpes do Coringa É muita comédia, velho Ó, se liga Foda E o principal golpe aqui que eu acho dele mais forte É esse aqui, ó, peraí Vamos ver se ela deixa fazer, né Ó Muito louco, velho Opa Ah, ela tem toda a chave de Shanna ali Mas não deu certo, velho Chave de boceta, né Nossa Pegou bem na nuca, mano Na volta Caramba, mano A Sony tem um Tem umas peitiolas loucas, hein, mano Toma aí, velho Toma aí Ele não tem muito como, galera Então É mais a gente ficar aqui nos golpes dele Vou mandar logo pro inferno Eita Maravilha Primeira luta aí Vitória nossa I beat her I won I won I mean Of course I won Since when can you fight? She's easy It's me you gotta worry about Never worry You're good But you lack discipline Allow me to discipline him Joker, what the hell? Step aside, death joke I help you put up more of a fight than Blondie did Because this Joker is wild Agora é o Kano Vamos lá pegar ele Bom, quem não tem aquele golpe horrível Que eu odeio, né, cara Que é a bolinha, né Então não vamos dar chance pra ele Esse golpe, mano Putz Acertou a faca em mim Filha da mãe Ah, trouxa Otário Opa, defende Por baixo Olha o filha da mãe Ele não quer deixar eu fazer o bagulho Pronto Ó, levantou doidão, hein Putz Olha o cominho que ele fez Vamos brincar de cominho Então, vamos Putz Putz Mano Foda Ah, velho Eu fui fazer esse combo O negócio passou tudinho ali, mano Olha, dei sorte agora, né Pelo menos uma, né Putz 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 Pariu Putz Putz Não, não, não Levanta Ah, velho Putz Putz Vacilei, mano Deixei passar o bagulho Nossa Isso aqui é o chamado box mesmo, né Eita Ah, fala sério, mano Ah, puta Ptecou e eu não dei o golpe Beleza Falou pra você, Keino Eu não acredito Ele deveria ter matado O que está acontecendo, choker? Não sei Não importa Essa mulher Teleportação É o que precisamos Para chegar Apocalipse Eu acho que Eu posso reacetivá-lo Perfeito Vamos lá Luthor É isso aí Não confie no Coringa, cara Ele não sabe trabalhar em equipe Ele é muito trollador, velho Putz Parece o golpe do Batman, mano Ah, para com isso Para com isso Que eu vou logo dar uns blocos Em queda livre Ai, que da hora Ai, que da hora, velho Ai, você está apelando, mano Toma Trouxa Hum, delícia Porra Putz 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 Que bosta Ele não levanta, mano Ah Ah Ah, mano Eu não acredito, velho Ficou só uma lasquinha ali, mano Já vou logo para o arrebento Morto Eita Eita Onde você vai, garotão? Nossa, esse golpe é muito forte, galera Putz 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 Tô pensando que tá no segundo já Legal, eu vou defender um tiro, né Eita Putz Putz Ele tá com o Rage Carregado, hein, mano Trouxa Trouxa Olha como tá definindo Vamos pegar aí Olha, ele tava Boa Boa, garoto Ah, velho Essa não foi boa, não, velho Mano, esse golpe dele de atirar aí Sacanagem, velho Pronto Caramba, esse terminador aqui tava Zick, hein Some world-class assassin You turned out to be I'm undefeated Unstoppable I bet I could even kill Batman Alright, Joker You wanted me Here I am Well, well If it ain't Batman Sorry about before, you know The running away That was rude of me You'll be happy to know I won't be running anymore I know you've got a trick up your sleeve Nothing up this sleeve Let's check the other one Nope, nothing up my sleeves I don't have time for this Batalha clássica aqui, né Coringa contra Batman Batman já abaixa na minha magia Que beleza Calma Onde você vai, cara? Tá pensando em que a Naruto aí Com essa Esse jutsu aí da fumaça doida aí, mano Que porra Defende Ah, maravilha Esse golpe dele demora pra sair, né Então fica aí Fica aí na De boas Tá, por que que eu fui dar magia No bagulho dele? Puta Só mais uma, só mais uma Nossa Esse golpe dá tempo Da gente defender tranquilamente, cara Sem se preocupar Ah, então você aí é o É o Van Damme Que se chute doido aí, mano Nossa Voadora quase no chão ali, né Ah, mano Agora minha vez Eu fiz I beat Batman Ah, 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 ah I win 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 Fun time is over You can't rage If you're out cold Luthor, this is Batman Batman, your strike team failed Joker's been exposed to the planetary merger And the power went to his head You shouldn't have trusted the clown with such an important mission Give me some credit, Batman I use those psychotics as a diversion Catwoman and I are still on track to take the portal You'd better be on our side for this one, Luthor If not, I'll be the first one you'll answer to Batman is so infuriating Tell me about it By the way, Lex I'm nobody's bodyguard Certainly not yours Of course not You know the enemy's base And how to override their defenses Once I've taken what I need I'll rally the so-called heroes To handle Dark Khan for me And you can Lex, we've got company More intruders Their souls are forfeit Our souls are forfeit? Is that ninja humor? Because it's not very funny We don't have time for this stupidity Sob Zero chegou chegando, hein? Fight! Você viu lá? Bom, o próximo capítulo aí É o careca do Lex Luthor, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Não esqueçam de avaliar o vídeo, galera Com um gostinho favorito Porque ajuda bastante na divulgação Conto com o apoio de vocês Quem tá chegando no canal Peço que se inscrevam aí Pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Falou! E aí 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 E aí